Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui, tá sentindo o cheiro? É o cheirinho de profite, irmão, é o cheirinho de profite, hoje eu tô aqui pra profitar, irmão, vamos, vamos, profitar, profitar onde? Falou de profite, tem relação profite com o Saulo? CSGO.net, irmão, CSGO.net, eu estou aqui com 900 dólares e eu quero um profitezinho daquele do bom. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, utilize o cupom CARECA, o cupom CARECA te dá 40% de bônus no seu depósito, ou seja, se você depositar 100 dólares, você vai receber 140, se você depositar 1 milhão de dólares, você vai receber 1 milhão e 400 mil, exatamente, é só usar o cupom CARECA que você ganha 40% de bônus. Além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de janeiro, que vai encerrar no dia 13 de fevereiro, que são 10 facas autotrônicas, no valor de 25 mil reais praticamente, porque valorizou um pouco, 24 mil e 500, quase 25. É só você usar o cupom CARECA e mandar print nesse formulário, o link tá na descrição. E digo mais, mano, mil, mil respostas apenas. Tá fácil de ganhar esse sorteio, tá fácil. Por que que eu digo que tá fácil? Não são mil pessoas participando, são mil respostas. Uma pessoa pode ter usado 10, 20 vezes o mesmo cupom, então ela tem 10, 20 chances de ganhar. E tem gente também que faz falcatrua, que no meio coloca cupom que não pode, etc. Então, tipo, vamos eliminar que 10% fez falcatrua, 900 pessoas. Se você depositar, mano, são 900 pessoas pra ganhar 10 facas, 10, 10 facas. Não tá difícil de ganhar, não tá, porra, tá fácil. É só usar o cupom CARECA no csgol.net e preencher o formulário que tá na descrição. Eu não sei por que a rapaziada não entra, não entra no sorteio. Tipo, a galera usa o cupom e não entra no sorteio. Eu não entendo isso. Você, você que tá assistindo e depositou usando o cupom CARECA, você quer ganhar uma faca, não quer? Mano, eu vou mostrar pra vocês uma das facas que está no sorteio. Simplesmente uma butterfly autotrônica de 8 mil reais. Imagina você ganha essa butterfly, 8 mil reais. Aí vai lá, tipo, você depositou, tipo, 10 dólares e ganha uma faca de 8 mil reais. Pelo amor de Deus, cupom CARECA no csgol.net. Vamos lá, rapaziada, 900 dólares. Velho, eu não tenho pra falar real, velho, eu não tenho intenção de gastar todo esse saldo. Porque eu quero fazer loucura mais tarde. Mas eu quero uma faquinha decente pra gente pegar e, tipo, sair tranquilo. Qual fa... Pô... Gostaria. Talonzinha Tiger Tooth? Ou uma butterfly Casey Hardnett? E a gente vê se ela não vem blue jamsinha. Casey Hardnett. Butterfly, então bora. Vocês acham que com 10% eu ganho ela de primeira? Vamos tentar. Irmão, tem que respeitar, irmão. 80 dólares de primeira. De primeira. Ai, velho. Tem que respeitar. Deixa eu pegar aqui. Mano, isso, isso, isso... Mano, isso é csgol.net, papi. Isso é csgol.net. O link tá na descrição. Meu amigo, ó, eu falei pra vocês, ó. O cheirinho se exalando pelos ambientes familiares que vocês estão assistindo agora, ó. É o cheirinho de profite, irmão. É o cheirinho de profite. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Já chegou, já chegou. Aí, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Testado em campo. Mas antes de aceitar, vamos dar uma olhada, né? Ou aceito primeiro. Não, melhor ver. Melhor ver. É, não vamos fazer idiotice também. A gente pode ver. A gente pode ver, pô. Galera, mentalizem a cor azul. Azul, azul, azul. Float 036. Mas, existe um mundo dessa faca dentro do jogo tá muito dourada? Melhor, eu acho que existe um mundo. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Foda-se. Aceitei. Eu vou deixar, mano. Eu vou deixar simplesmente 820 dólares aqui, ó. Que boas. Parado aqui no inventário. Eu já lucrei. Eu lucrei. Eu não preciso gastar mais agora. E eu vou lá pra dentro do CSGO pra ver se essa faca está gold gem ou não. Nunca julgue um livro pela capa. Porque na hora que você vê o sol batendo... Quando o sol bate, meu querido, o bagulho fica douradão. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. É. Do sol bate e continua a mesma merda. É que não é o sol do meio dia, né, guys? Se fosse o sol do meio dia, aí o bagulho ia ficar frenético. Mas é bonita. É uma faca decente. Totalmente decente essa faca. Mas não é gold gem, não é blue gem, não é nada. É uma faca decente, linda, maravilhosa. E ela vale... Estão perguntando aí no chat quanto que ela vale. Ela vale a bagatela de 4 mil reais. 4 mil reais. Mano. Porra, depois que eu vi esse preço, irmão. Linda. Maravilhosa. Perfeita. Eu não queria outra faca. Porra, 4 mil, irmão. E o melhor, ela custou apenas 80 dólares. Exatamente. Mais do que top, irmão. Mais do que top. Então, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Tamo junto, mei. Tchau. 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 Tchau.